Pode ser que você esteja sendo o seu próprio carrasco, pode ser que você seja a tua pior companhia. Não queira que seja assim. Como é ruim ter pessoas assim. Não queira ser você assim com você mesmo e nem com o outro. Queira conversão. Tira hoje essa trave do teu olho, mas a trave de autocobrança, de perfeccionismo, de autocondenação. Comece um verdadeiro caminho de conversão, que tem compaixão, empatia, paciência. Paciência com o seu próprio processo. Empatia consigo mesmo. Com paixão com as minhas falhas. Aí sim, você vai conseguir ter quando os outros. É muito bom quando a gente sofre na pele. E aí a gente diz, nossa, é ruim, né? É ruim, gente, assim. Eu não quero ser assim. Eu quero ser aquela pessoa que sabe validar as minhas conquistas, mesmo que sejam pequenas. Quero ser aquela pessoa que valida dos outros também. E aí Amém.